Você, você cujo namorado não faz nada pra você. Sabe aquele namorado encostado que não faz nada? Ô meu pedrinho, pedrinho, pega a minha... Sabe o que você precisa? Você precisa só de duas moedinhas. Você pega a moedinha, pedrinho... Ai meu Deus, tudo assim, não é um mercenário. Vai, pedrinho. Ai meu marido é uma estátua. Vai, pedrinho. Ai meu Deus, essas duas de dez. Agora vai, uma de dois e cinquenta. Mais cinquenta centavos.